Música Dicas de verão, hoje com o maçoterapeuta Marcelo Vieira e algumas técnicas para deixar a pele mais bonita, mais saudável afinal de contas o verão, com todo esse desgaste que a gente tem não, Marcelo, pede, exige que a gente tome cuidado filtro solar imprecedível, já começa por aí necessário, o filtro solar é muito necessário nessa época para evitar até câncer de pele, maiores problemas agravantes com a pele no dia a dia na verdade filtro solar a gente precisaria usar até na luz fluorescente é muito interessante para as pessoas entenderem isso às vezes a pessoa acha que não tem nenhum problema mas trabalha debaixo de luz fluorescente o tempo inteiro mesmo assim, o ideal realmente é a pessoa usar, mesmo que seja de baixa mesmo que seja, pelo menos para a luz fluorescente a gente aconselha fator 15, pelo menos e para sol, fator 50, para cima bloqueador solar de preferência porque como o sol está muito forte, está muito agressivo é problemático para o uso da pele mesmo, para a pele e evita o câncer de pele, evita que a pele fique mais ressecada e para a pele ressecada a gente tem toda uma linha de massagens que a gente chama de spa de massagens que pode ajudar a ficar com a pele mais bonita, mais sedosa Perfeito, essa linha quase inusitada pela técnica que você utiliza pelo menos para mim, que é interessante você falou que tem massagem com chocolate, massagem com cerveja como é que funciona isso? Conta para a gente É assim, a massagem com chocolate é utilizada, é feito um creme com chocolate mesmo, com chocolate mais para o lado do cacau essa massagem, ela é anti-estresse e ela deixa a pele mais nutrida, deixa a pele mais saudável, mais sedosa é preparado um creme, você passa no corpo inteiro do cliente você envelopa o cliente num plástico coloca uma manta aquecida por cima e ali ele fica 40 minutos, assando aí depois ele toma um banho e aí em seguida é feita a massagem é uma massagem que dura em média uma hora e meia, duas horas Entendi, isso reduz um pouco também gordurinhas ou não? Essa na verdade tem uma outra função mesmo? Não, pouquíssima coisa ela tem uma outra função que é dar uma relaxada na pessoa e deixar a pele mais saudável, mais sedosa e a de cerveja, ela já é diferente, é feita com cerveja sem álcool e farinha de aveia, é feito um creme também, passa ela já é esfoliante e ela é nutritiva então nutre melhor a pele, deixa a pele mais nutrida e é o mesmo procedimento, passa todo, envelopa, manta 40 minutos debaixo de manta e depois é feita a massagem banho e massagem Entendi, interessante e eu tenho uma dúvida na verdade a massagem que, na verdade, cremes esfoliantes e tal nesse período que a gente está, toma mais sol é natural tomar mais sol a pele acaba estando um pouco mais ressecada dá a sensação, essa pele ressecada é a sensação da pele morta mesmo e o esfoliante é bom para justamente deixar a pele respirar e renovar novamente o esfoliante é bom para você renovar a pele você tirar aquela pele morta, aquele excesso de pele que se encontra até quando você começa a descascar, que é o efeito de excesso de sol você começa a trocar a pele, o esfoliante vai te ajudar mas tem que tomar cuidado se a pessoa não estiver com o corpo ardido devido a queima tensão é, isso é uma pergunta porque, logo depois da massagem, cabe a pessoa fazer pegar, tomar sol direto tem um periodozinho que a pessoa deve dar um intervalo não é aconselhável a pessoa sair de um... principalmente se você esfoliar se houve esfoliação corporal você está renovando a pele você está vendo que a pele inova então não é aconselhável que a pessoa tome sol que você vá à praia ou a uma piscina a gente pede para esperar umas 48 horas dar um descanso para a pele porque a pele acabou de ser trocada e aí você vai jogar sol em cima vai agredir mais a pele aí você pode ficar com hematomas algumas coisas que podem aparecer não é que vão aparecer, mas você corre o risco corre o risco, né? corre o risco deixa a pele mais sensível e aí, na verdade, nós temos um período mais complicado por causa de sol e tudo mais que é importante que a pessoa entenda que não pode sair tomando sol mesmo usando protetor e tal quando faz os tratamentos que eles, na verdade, são para ajudar a pele a respirar essa renovação que você está falando perfeito por isso que agora, que vamos tomar um fim de verão é que a gente aconselha que as pessoas façam esse tipo de tratamento para a pele porque você não vai ter um sol tão forte quanto estava no verão quando você começa a pegar o outono aí começa a vir agora o outono, inverno a gente também tem outras massagens que são mais propícias velas quentes também é maravilhoso deixa a pele maravilhosa pedras quentes que é extremamente relaxante então são massagens que são utilizadas dentro de espaço que a gente faz em clínicas em salões e que a pessoa fica mais relaxada e é mais condizente com o período de outono e inverno porque como é coisa quente você está mexendo com vela quente com pedra quente as pessoas não procuram tanto no verão devido ao calor que já se faz perfeito eu ia justamente puxar um pouco a ideia daqui a pouco temos dessa gestação esse período de outono já começa tem uma outra realidade de atmosfera de clima mesmo e que cabe a gente se preparar o organismo também para esse novo período que está isso essas massagens que a gente fala de velas quentes a própria de chocolate as massagens relaxantes com óleos são mais utilizadas nesse período agora porque começa outono e inverno é um clima mais seco então a pele também fica mais secada nós temos menos chuvas o período de chuvas é mais escasso então nós temos a quantidade de chuva é menor então a nossa pele também fica mais ressecada no inverno principalmente então a procura por massagens com óleos essenciais com as velas quentes que é uma vela essa vela não é uma vela de cera é uma vela feita de manteiga manteiga de karité manteiga de manga manteiga tem vários tipos de manteiga e ela deixa a pele também ela deixa a pele mais sedosa mais gostosa meu é algo assim muito bom mesmo perfeito bom a gente recomenda quem realmente quer estar isso é coisa de bem estar é coisa de qualidade de vida por isso dentro desse nosso quadro das nossas dicas de verão e que daqui a pouco entram as nossas dicas para o outono para o inverno que certamente a gente quer estar bem sempre com certeza de bem com a vida essa é a ideia o telefone do Marcelo aparece aí na telinha e pode fazer o contato direto e tem sempre os locais onde você acaba atendendo até em domicílio também se for necessário perfeito Marcelo Vieira massoterapeuta aqui no nosso Casa Estilo e Design nossas dicas de verão até uma próxima até mais obrigado A iluminação é de extrema importância no projeto de arquitetura além de ser funcional ela serve como elemento a mais para valorizar a decoração a iluminação tem o poder de transformar o espaço OnLux Iluminação Criativa Shirley Vaz Vedovati arquitetura em interiores a garantia de uma obra tranquila sua obra com final feliz para quem gosta de ter projetos exclusivos a Revestimenta tem as soluções ideais a mais completa linha de produtos nacionais e importados ótimos preços e condições especiais um atendimento diferenciado e um showroom com mais de mil metros quadrados com pisos vinílicos porcelanatos revestimentos pastilhas louças e metais Revestimenta um luxo ao alcance de todos O que você entende por segurança? Confiança Tranquilidade Seja qual for a sua ideia de segurança a Fortes se empenha para encontrar a melhor solução Seu futuro seguro depende das escolhas que fizer hoje Fortes Monitoramento e Segurança 24 horas Nosso negócio é cuidar do seu Vem conhecer Um lugar especial Só pra você Vou nasco em pé Pensando em você Você maravilhosa Seu jeito de ser Vou nasco em pé Pensando em você Você maravilhosa Seu jeito de ser Vou nasco em pé Azul e design e decoração de interiores Porque as belas coisas devem ser vividas Azul e design e decoração de interiores Asas da criatividade Nosso programa fica por aqui Obrigado pela sua companhia Nos vemos novamente amanhã Aqui na TV Unisantos Se Deus quiser Programa casa estilo e design Oferecimento Oferecimento Revestimenta O luxo ao alcance de todos Mostra it lifestyle Um olhar muda tudo Azul e design e decoração de interiores Asas da criatividade O Jake Are There Atendale Ko O funk O funk Obrigado.